Muito bem, meus amigos da GRANDE EFM, que encontrei essa no Primeiro Espolar. A expectativa tudo pronto, tudo preparado. Os amigos vieram, os fãs vieram. Boa noite, com certeza, não esqueciam pra Dourados. Bom demais daqui, é um prazer poder voltar aqui em Dourados. A gente agradece muito o carinho, a exposição está voltada. Fiquei emocionado em saber que depois de tanto tempo, depois de 20 anos de carreira profissional, 29 anos de grupo, a gente está muito bem no Sérgio Nacional. A gente chega, o pessoal vem nos assistir. Isso é muito gratificante, a gente agradece a vocês no rádio. Sempre está tocando as vossas bênçãos aí. Feliz demais de poder estar aqui mais uma vez em Dourados. Obrigado. A GRANDE EFM. Uma boa ideia. O Bruno falou dessa emoção. O que é depois de tanto tempo, depois de tanta estrada, tiveram no estado que vocês ontem, estão no Mato Grosso do Sul hoje, amanhã estarão aqui próximo do Paraná. O que é depois de dar tempo? Com certeza, nós somos muito abençoados. Eu acho que Deus realmente deu essa profissão para a gente, o bom de gratar e levar alegria para a galera. A gente agradece muito a ele, que deu muito dinheiro para a gente. A questão do Bruno, que é uma voz que marcou o país até hoje. Então, é muito difícil. E a gente conseguiu, graças a Deus, o meu sucesso. O meu sucesso. E a marca foi o Bruno Barroni hoje. Foi uma marca muito forte. Começamos pela voz mesmo. E obrigado ao pessoal do Bato Grosso do Sul mais uma vez. A gente agradece, nós somos de Goiás. E obrigado ao pessoal do Bato Grosso do Sul. Quando você fala de uma marca, Bruno, como é conviver hoje com a música, com tanta inovação, com tanta gente nova no cenário sertaneiro? É bom, é sinal que o nosso segmento está cada vez mais forte, cada vez revelando mais artistas novos. E é bom que o nosso segmento cresce e fortalece. Eu acho que quem faz um trabalho bom, com raiz, vai sempre continuar fazendo, vai tendo o seu público. Nós, graças a Deus, conseguimos renovar o nosso público a cada ano que passa. Você vê que hoje tem pessoas e adolescentes que ouvem as nossas músicas e mostram. Eu acho que é isso. Você tem a sabedoria de administrar a sua carreira e fazer com que você fique mais dentro e melhor. Muito bem, falamos com o Bruno Imarroni. Para você, vai acompanhar esse trabalho no site grandeefm.com.br na 51ª Esboada. Música Blame imarroni BrynĄ Abra Me O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?